Também fazendo atendimento à população de Goianésia, especificamente ao Jardim IP, residencial Jardim IP, foi o médico Dr. Jorge Moraes. Ele fala dos atendimentos gratuitos dentro desse projeto e a gente traz para vocês. Para mim é um orgulho, uma felicidade mais uma vez estar aqui no município de Goianésia, junto com essa equipe aí do Goiás Solidário, com o apoio aí do Dr. José Machado, da deputada Cláudia Moraes e de vários colegas. Nós estamos aqui para fazer atendimento de ultrassomografia 4D, um equipamento de última geração, onde as mães podem ter a oportunidade de ver o rostinho do bebê. Eu vou até mostrar uma fotinha aqui, só para que você tenha uma ideia da qualidade desse exame que está sendo feito hoje. É um exame de última geração, equipamento moderno, certificado. Também vamos fazer aproveitando o Outubro Rosa, ultrassomografia da prevenção do câncer da mama. Também em novembro azul, prevenção do câncer da próstata. E também alguns exames de agudão superior, pêndulo vaginal, pêndulo, ou seja, uma série de atendimentos para a nossa qualidade. Nós que já há muitos anos viemos fazendo esse trabalho aqui em Goianésia, mais uma vez aqui, hoje junto com o Dr. José Machado. E a importância desses exames que acabam diagnosticando a doença, mais sim, esses exames preventivos. Exatamente. Eu acho que hoje o bem maior que nós temos, sem dúvida, é a saúde. E com esse mal invisível que nós estamos tentando aí com o Covid, nós temos deixado, todas as vezes, de fazer os exames de prevenção. E passada essa primeira etapa do Covid agora, chegou o momento de retornarmos a realizar esses exames de prevenção. Porque senão, corremos o risco de perdermos mais pacientes para outras doenças, até mesmo com o Covid. Porque tem muita gente que é diabético e não está fazendo seu tratamento. Tem muita gente que tem pressão alta, problema de coração, que não está cuidando do seu coração. Porque muitas mulheres não estão fazendo esse exame da mama, e muitos homens não estão fazendo esse exame da próstata. Então, esta é uma oportunidade, onde nós chegamos perto das pessoas, perto da casa das pessoas, e dando a ela a oportunidade de poder cuidar da sua saúde. Avaliação que o senhor faz até agora do Goiás Solidário aqui no Jardim do IP, do Goiás. Superou as expectativas, ou seja, uma quantidade enorme de pessoas, dá para você ver pelas imagens. Então, eu só quero aí parabenizar toda a equipe do Goiás Solidário. Parabéns, então, ao doutor Machado, realizador desse projeto Goiás Solidário, que chegou até o residencial IP.